A FEAP, Fundação de Educação Profissional e Administração Pública, realiza um trabalho social de preparação profissional para o cidadão itajaiense, principalmente os de baixa renda que não podem frequentar escolas privadas de educação profissional. Além disso, a Fundação oferece cursos de capacitação para funcionários públicos municipais. A Escola de Capacitação Profissional da FEAP oferece anualmente aproximadamente 5 mil vagas para a comunidade de Itajaí e já formou mais de 12 mil jovens e adultos. É isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a Acadêmica de Jornalismo, Isabela Correia. Boa tarde a você que acompanha o nosso Viva Voz de hoje e lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com.br Viva Voz Univale e também pelo Twitter e pelo Instagram, que é no arroba Viva Voz Univale. Isso mesmo. Bom, hoje nossa convidada é a Daniela Barbetta Metti, que é superintendente da FEAP, a Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí. Boa tarde, Daniela, bem-vinda ao programa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos de casa. Bom, Daniela, fala um pouquinho desse trabalho desenvolvido pela FEAP. A gente sabe que tem vários cursos desenvolvidos a partir dessa fundação. Quais são as principais atividades? A nossa principal meta é, o foco mesmo, é a comunidade. Não só a comunidade, como o servidor. A fundação em si, ela prepara a comunidade para o mercado de trabalho e também, nós focamos também o trabalho com o servidor. Dependendo da demanda que a Prefeitura Municipal exige, a gente vai lá e cumpre o que a Prefeitura determina. Bom, Daniela, e quais vão ser os novos cursos que a FEAP vai abrir agora, as inscrições? Olha, a FEAP está ofertando cerca de 438 vagas. São 14 cursos nas diversas áreas. Você pode dar exemplos de cursos? Nós vamos ter informática básica, nós vamos ter o curso de manicure e pedicure, inglês básico, cuidador de idosos, manipulação de alimentos, operador de empreendeira de pequeno porte, conferente, espanhol básico, comércio exterior e despacho aduaneiro, departamento pessoal, libras básico, espanhol básico e também projetista de imóveis. Bacana. A escolha por esses cursos, como é que funciona? Como é que vocês costumam chegar a esses cursos específicos? Então, vamos lá. Muitas pessoas perguntam para a gente de que forma a gente faz essa captação. A FEAP, o que ela trabalha? Ela trabalha de que forma? Nós fizemos pesquisas. Fizemos pesquisa no mercado de trabalho, fizemos pesquisa através do CAGED, fizemos pesquisas com o RH, com a Secretaria de Emprego e Renda, e também fizemos pesquisa com a própria comunidade, que é feita na rua, que a gente faz. Fazendo esse levantamento todo, aí sim a gente vai descobrir o que o mercado realmente necessita, para depois montar e agrar de discurso. Então, entre os cursos ofertados está o de libras, que é a língua brasileira de sinais. Qual é a importância em preparar as pessoas para conviverem com portadores de deficiências auditivas? Já que, segundo pesquisa do IBGE, feito em 2010, mais de 9 milhões de brasileiros possuem essa deficiência. Olha, para nós da FEAP, é muito gratificante, porque a gente recebe praticamente, em quase todos os cursos, algum portador de necessidades especiais. Inclusive, nós já hoje, já recebemos dois alunos que estão se inscrevendo ali no operador de empilhadeira. E isso é muito importante, eles buscarem essa qualificação. Não só essa língua utilizada no seu cotidiano, em casa, mas também é um meio de a gente se comunicar com eles. É muito importante. Legal. Agora, Daniela, quem pode participar desses cursos? Ele é aberto completamente à comunidade? Como é que funciona? Tem requisitos de acesso. Para cada curso, a gente estipula requisitos de acesso. Por exemplo, o Informática Básica, você precisa ter o ensino fundamental e ter 16 anos. Certo. O Manicure e Pedicure, ele precisa ter ensino fundamental e 18 anos. O Costura Básica, ele é ensino fundamental e 18 anos. O Auxiliar de Cuidador de Idosos é ensino médio a partir de 18 anos. O Manipulação de Alimentos é ensino médio e a partir de 18 anos. O Operador de Empilhadeira, ele tem que ter ensino médio, 18 anos e carteira de habilitação B. O Conferente, ele precisa ter ensino médio e 18 anos. O Espanhol Básico, a partir de 16 anos e ensino fundamental. O Comércio Exterior, ensino médio e 18 anos. O Departamento Pessoal, ensino médio e 16 anos. E o Libras, ensino médio e 16 anos. Certo. Agora, esses cursos são totalmente gratuitos? Totalmente gratuitos à comunidade, porque ele é mantido pela Prefeitura Municipal de Itajaí. Nós somos uma fundação ligada à Prefeitura Municipal de Itajaí. E aí, se tem mais gente que procura o curso do que o número de vagas, tem seleção? Como é que funciona? Na verdade, o que vai acontecer? As matrículas abrem entre o dia 15 ao dia 19. Agora, de maio? De maio. A partir das 13 horas e vai até as 21 horas. Como é que vai ocorrer? Vai por vez. Ordem de chegada. Ordem de chegada. Ele chegou, ele já pega a fichinha e vai para a sala preencher a ficha de matrícula. Dacana. Aí, muita gente pergunta para a gente, ah, mas completou as vagas. Automaticamente, a gente abre uma fila de espera. E aí, a gente pensa em ofertar mais cursos ainda para aquela demanda que sobrou. Perfeito. Onde é o local de inscrição, então, Daniela? Na Rua Camboriú, número 509, no bairro Fazenda. Bom, Daniela, e quantos profissionais integram a fundação? Hoje, nós estamos ao total de cerca de 22 profissionais. Sim. E qual é a principal meta da FEAP com a abertura desses diversos cursos? Qual que é o principal objetivo da FEAP? O principal objetivo é ofertar cursos de qualidade. E, além de ofertar esses cursos de qualidade, é também que essas pessoas sejam absorvidas também no mercado de trabalho. Que elas consigam aí, né, essa qualificação e também já conseguir o seu emprego, né? Uma colocação no mercado aí de trabalho. Em média, vocês costumam atender quantas pessoas por rodada de curso? Não sei como é que vocês costumam chamar. 438 pessoas. São 438. E a duração dos cursos? A cada três meses, se lança-se nova grade de curso. Geralmente, duram dois, três meses, quatro meses, por aí. Tem algum curso que é mais procurado? Na área da beleza e na área da logística. Você tem acompanhado, eu não sei até que ponto a FEAP consegue acompanhar o pós-curso, né? Porque seria muito bacana a gente perceber se essas pessoas que fizeram o curso realmente conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Conseguimos, sim. Conseguimos acompanhar. Como é que acontece? Temos esse levantamento, né? Porque muitas empresas até, elas vêm até a FEAP precisando daquela mão de obra. E, geralmente, ou a gente encaminha o aluno para o Balcão de Emprego e Cidadania da Prefeitura Municipal, ou para as empresas que vêm buscar esse aluno. Então, a gente indica ao aluno que foi mais destaque, que teve nota boa, que se destacou, a gente indica para o mercado de trabalho ali. E, entre os cursos já oferecidos, o curso de Informática Básica para a Maturidade, que já iniciou no final de abril, também é um desses cursos que entregam o... Desculpa. 3, 2, 1. Então, entre os cursos já oferecidos, também existe o curso de Informática para a Maturidade, né? As pessoas de melhor idade. Como foi a procura desse curso pela melhor idade? É, nós fizemos uma parceria muito bacana com a Secretaria da Educação, onde a gente está fornecendo esse curso lá na Biblioteca Municipal, tá? Teve muita procura, muita procura porque hoje é a hora da informática, né? É a hora da tecnologia. Então, muitos idosos têm o seu celular e não sabem mexer nessa tecnologia e querem aprender, querem estar conectados no Facebook, no Zap. Então, é muito importante para eles essa comunicação também. Então, bastante procura. Teve muita procura mesmo. Bacana. Em geral, vocês têm a faixa etária mais atendida pelos cursos da FEAP? Entre 16 a 18 anos. É a faixa etária mais... É a demanda maior, né? Nesse momento que o país inteiro vive nessa crise econômica e um decréscimo das vagas de trabalho, dá para observar um comportamento diferente entre essas pessoas que estão buscando trabalho, fazendo esses cursos na FEAP? Dá. Porque quando a gente fez a pesquisa de mercado de trabalho, a gente identificou que o mercado informal está muito alto. É. E os cursos que mais é procurado é a área da beleza hoje em dia. Por quê? Porque a dona de casa hoje, ela tem a flexibilidade de procurar um curso de manicure e pedicure e abrir o seu próprio negócio na sua residência. Fica fácil, prático? Fácil, prático para ela, né? E ganha o seu dinheirinho ali tranquilamente. E é uma renda extra, né? Para ajudar aí na sua... Não sei o... Como é que eu posso dizer? Na sua renda mesmo. Na sua renda mesmo, né? Agora, Daniela, e qual é a qualidade desses cursos, né? Quer dizer, por exemplo, manicure e pedicure, que você disse que é um dos mais procurados, né? Quem dá o curso? A pessoa que sai desse curso já sai pronta para atender um cliente? Sai. Sai pronta. Geralmente, são professores com graduação elevada. É uma das prioridades que a FEAP tem a qualificação também desses profissionais. Porque não pode ser de qualquer jeito. Nós estamos ali para servir a comunidade. E o trabalho tem que ser muito bem feito. Dá para perceber diferencial dessas pessoas no mercado de trabalho? Quem fez curso, atua num nível diferente, de melhor qualidade de serviço, em relação a pessoas que não fizeram? Dá. Dá para perceber. Dá para perceber, sim. E a gente, inclusive, além da gente dar esses cursos, as empresas procuram a gente. E a gente tem essa devolutiva. De como se destacou aquele aluno que foi servir aquela mão de obra. Qual o setor mais procura vocês? Geralmente, a área da logística. É bem procurado, né? Na área administrativa. E também, até mesmo na área da beleza. Alguns salões, às vezes, dizem, ó, estou precisando de uma manicure. Tem como mandar? Tem algum aluno destaque? A gente sempre faz essa ponte aí e manda, né? Bacana, né? É conseguir fazer essa colocação, né? E é gratificante até para nós, né? Claro. Bom, Danela, você falou que existe, né? Toda uma seleção especial desses profissionais, né? Como é que é feito? Qual é o pré-requisito desses profissionais que vão repassar esses cursos aos alunos? Geralmente, sim, ó. Nós não podemos fazer a contratação direta. Nós passamos por um processo de licitação. Que aconteceu aí em meados de março. Já estamos em tratativas com a empresa que ganhou essa licitação. A FEAP, ela recebe os currículos desses profissionais. Tem um departamento que analisa. Faz, chama os professores, faz uma avaliação para ver realmente se ele está apto para entrar numa sala de aula. Para trabalhar essa parte pedagógica. Para trabalhar também essa parte prática. Porque tem que exigir desse profissional. Se a gente quer dar bom resultado lá fora, a gente é obrigado a ter um profissional que trabalhe essas questões realmente que a FEAP necessita. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho. Daqui a pouco voltamos a conversar mais com a superintendente Daniela Barbeta Metti. Responsável pela Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje. Falando com Daniela Barbeta Metti. Ela que é a superintendente da FEAP. Daniela, vamos falar um pouquinho da estrutura que a FEAP tem para oferecer esses cursos. Esses cursos profissionalizantes que a gente está conversando. Nós temos sala de aulas que toda teoria é feita dentro da FEAP. Quando exige laboratórios, nós temos o laboratório de informática e o laboratório de costura. Vou te dar um exemplo do operador de empilhadeira. Essa parte a gente não tem, onde os alunos fazem essa aula fora. Então, essa parte, teoria, FEAP e na aula prática vai para fora para fazer toda a parte de maquinário fora. Bom, e a FEAP também já qualificou mais de 5 mil servidores públicos da administração direta e indireta da Prefeitura de Itajaí. Que tipo de formação é oferecida a esses profissionais, Daniela? Tu falas do servidor ou da comunidade? Do servidor público. É, como eu expliquei para vocês. Depende da demanda, da necessidade da gestão, a gente trabalha em cima da gestão. Por exemplo? Por exemplo, nós iniciamos com a Prefeitura Municipal, que vem um pedido do gabinete do prefeito, onde a gente trabalhou aí com todas as secretárias, não só da parte administrativa, mas também as secretárias escolares, para que a gente falasse a mesma linguagem na hora do quê? Da comunicação verbal e também a comunicação por escrita. Então, foi trabalhado juntamente com todas as secretárias essa parte de rotinas administrativas. Demanda de ofícios, de comunicação interna, tudo mais. Formatação dessa comunicação. Porque tem muita gente que acaba chegando ao serviço público sem essa orientação, né? Então, eu fico imaginando que a FEAP cumpre esse papel, né? E aí tivemos essa demanda aí, atendemos a escola de governo, né? Foi mais ou menos duzentas, duzentas e dez pessoas atendidas. E essa escola de governo é que fez esse trabalho, então? Isso, fez o trabalho. De organizar essa comunicação interna. Isso. Fora que agora eles estão trabalhando com a parte motivacional. Eles começaram com a turma dos guardas patrimoniais. Hoje eles estão com as turmas do guarda patrimoniais, com o pessoal do Codetran e mais os motoristas. Eles estão trabalhando essa qualificação agora. Toda a parte motivacional, relações interpessoais, né? Porque o próprio servidor, alguns diziam para nós assim, meu, faz dez anos que eu não recebo uma capacitação. E eles precisam também se qualificar, eles precisam também como abordar as pessoas no atendimento, como se portar. Isso é interessante para eles, né? Até porque o funcionalismo público já leva uma carga das pessoas a reclamarem. Ah, fui lá, o negócio só porque é público, ninguém me tratou direito. Então, a FEAP trata com isso também. E a gente tem que atender aí, um dos critérios do prefeito, Vonei, é atender bem a comunidade. É servir bem a comunidade. Então, foi feito todo esse processo aí. De relacionamento com o público mesmo. E tá, graças a Deus, eu acho que tá funcionando. Tá bem bacana. E esses servidores públicos, eles vão por conta própria, em busca dos cursos? Ou o próprio chefe já acaba indicando eles para fazer esse curso na FEAP? Como é que é feito isso? A Escola de Governo e Cidadania entra em contato com as secretarias e cada secretário passa, né? Os cursos que a FEAP estão sendo ofertados. A partir do momento, o próprio servidor, ele vê a necessidade, ele mesmo acaba procurando a FEAP e se inscrevendo. Bacana. Daniela, você falava pra gente no intervalo que a FEAP também trabalha com alguns projetos sociais, né? Explica pra gente melhor esse trabalho. Abraçamos sim, abraçamos muitos projetos sociais. Inclusive, começamos com uma ação social com mulheres, né? Estamos sempre engajados nessas políticas públicas. Vimos que é importante também essa demanda pra gente, né? Inclusive, estamos participando agora, essa semana, a prefeitura nos bairros. Também abraçamos junto com a comunidade aí. Vamos amanhã lá no portal 1, portal 2, se eu não me engano. Nós vamos fazer lá corte de cabelo, design de sobrancelha. Ah, legal. Vamos também expor os cursos da FEAP. É bacana, é gratificante fazer esse trabalho. Pra ir se aproximar mesmo. Isso é importante. A gente tem que ter, a FEAP também tem que ter essa proximidade com a comunidade. A gente também tem que saber ouvir qual é a necessidade deles também. E é muito bom. Legal. Bom, Daniela, como você disse, a FEAP apoia vários projetos sociais, como é o caso do projeto de Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Daniela, você que esteve presente neste evento, conta um pouquinho pra gente como é que foi, o que foi discutido nesse evento. Bem, tivemos nesse dia várias palestras, que na verdade começou assim. Fomos procurados pela Secretaria do Governo do Estado, não só a FEAP, como também a Assistência Social, junto com algumas secretarias da Prefeitura Municipal de Itajaí, onde havia um ônibus que trabalharia essa parte de políticas públicas voltada ao enfrentamento à mulher no meio rural e campo. Aí, o que aconteceu? A gente foi, nessa reunião, discutimos todas as secretarias da melhor forma, qual o trabalho que ia ser desenvolvido em Itajaí. O ônibus iria às comunidades rurais para discutir essa questão da violência contra a mulher. Foi montado o quê? O Estado de Santa Catarina mandou esse ônibus. Certo. Para Itajaí. E a demanda toda foi feita, o programa, todo o projeto, todo foi feita através da Prefeitura Municipal de Itajaí, ligando as secretarias. FEAP, que é a fundação, o GERED, ligando a Assistência Social e mais duas secretarias que eu não me recordo. Foi o quê? Um trabalho de conscientização às mulheres. As mulheres vítimas de violência. Mas não só mulheres vítimas de violência. A mulher, ela tem que ter o conhecimento de quais são os seus direitos e também os seus deveres. Isso é muito importante. Então, trabalhamos aí com palestras, teve palestras no dia, teve danças, teve área da saúde, foi muito bacana esse trabalho. Bem recebido pela comunidade? Foi, muito bem recebido pela comunidade. E o público, qual que era? Foi um grande público? Foi, foi um grande público que abraçou. Foi muito bacana. E como é que foi esse contato das mulheres com o projeto? Acolheram bem? Como é que foi isso? Acolheram bem e muitas nem sabiam do projeto em si. Não sabiam como é importante os seus direitos e também os seus valores. Não sabiam nem, não conheciam nem o que realmente a estrutura tinha para oferecer. Daniela, que novos projetos a FEAP pretende participar ou está envolvida com as próximas metas que a FEAP tem? Bem, além dos cursos para servir a comunidade, nós também temos a escola de governo que está em andamento com vários projetos. Também... O que seria exatamente a escola de governo? A escola de governo e cidadania, ela é focada a atender o servidor público. Certo. Nós fazemos cursos aí voltados para atender o servidor. Nós temos aí um projeto que eles já começaram, essa parte de motivação, trabalhando com algumas secretarias. Temos também a parte que eles vão começar aí uns cursos voltados à licitação e gestão. Temos também em andamento um projeto que está em andamento, que nós vamos apresentar logo o prefeito, Valnei Morastoni, é um projeto na área do seminário, o primeiro seminário da escola de governo, que também queremos aí abraçar toda a região, a ANFRE, os municípios da ANFRE, e conhecer o que a escola de governo tem a ofertar. Também temos um projeto que vai acontecer em meados de agosto, o seminário de qualificação profissional, que começamos com um ciclo de palestra voltado aí para o pequeno e microempreendedor, e também até para a própria comunidade em si, nós estamos em estudo. Tem vários projetos aí que são em andamento. Já estou vendo, tem muito trabalho. Temos com o projeto Beija-Flor também, que já está em andamento com a gente, que abrimos aí um laboratório de informática no Parque de Agricultor. Temos também na empresa Vitalmar, estamos fechando uma parceria com eles, que lá vai ser montado também um laboratório de informática, onde a gente vai atender não só os funcionários da Vitalmar, mas também toda a comunidade. Tem vários projetos aí que a gente está desenvolvendo. Vamos resgatar as datas, então, de inscrição para os cursos profissionalizantes? Então, vamos lá. Os cursos começam dia 26 de maio, com uma palestra de aula inaugural, às 19h30, que vai ser no teatro, desculpa, no teatro não, na Secretaria de Educação. E as inscrições? As inscrições começam dia 15 a 19 de maio, a partir das 13h e vai até as 21h. Por ordem de chegada. Por ordem de chegada. O que precisa ter de documentos? Originais e fotocópias. RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade. E para aquele candidato ao curso de operador de empilhadeira, tem que ter a carteira de habilitação B. Então, fotocópias e originais. Rua Camboriú. Número 509-3348-1203, para qualquer informação. Daniela, muitíssimo obrigado, então. Nós conversamos com a Daniela Babeta Amet, superintendente da FEAP, a Fundação de Educação Profissional e Administração Pública aqui de Itajaí. Fechamos, né, Isabela? Obrigada a você que nos acompanhou em Móso Vua Voz. Lembrando que sempre, a partir da 1h30, pela rádio e também pela TV Univale. Viva a voz, as suas ideias em alto e bom som. Viva a voz, as suas ideias em alto e bom som.